A polícia de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, está realizando uma investigação a respeito de um vídeo que está circulando nas redes. O objetivo é identificar o responsável pelo crime. O vídeo mostra duas crianças de 5 e 7 anos fumando narguile ou narguilê. Nas imagens que foram publicadas e circulam pelas redes sociais, aparecem dois meninos. Segundo o delegado Cassiano Alvi Fieiro, da Delegacia de Almirante Tamandaré, o responsável pode ser punido com até 4 anos de prisão, de acordo com o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, o tal do ECA. O artigo 243 trata da venda, fornecimento e administração ou entrega à criança ou adolescente de bebidas alcoólicas e outros produtos que podem causar dependência física e psíquica. O responsável que acendeu essa porcaria para dar para essas crianças aí, tem que ser preso. E de preferência levar uma camassada ainda, porque a criança, viu? Criança é criança, criança é curioso, isso é natural. Ele quer saber o que acontece ali, ó. É só falar, isso aqui não é para criança. Quando você tiver maior de idade, se você quiser, é a mesma coisa, fazer uma tatuagem em uma criança. Para para pensar o risco que isso pode provocar. Mas tem doido para tudo, tá? Tem doido para tudo.